Rolim de Moura foi uma das cidades escolhidas para receber estratégia de unificação de atendimento na área da rede pública de saúde. A AGVISA está implantando um método em todas as cidades do estado e o intuito é unir o atendimento hospitalar ao epidemiológico. Nós viemos numa visita técnica para fazer um reconhecimento do hospital e do núcleo hospitalar de epidemiologia, aqui do Hospital João Amélio. E o nosso intuito é fazer um reconhecimento do setor, das pessoas que trabalham com vigilância aqui e conhecer um pouco de como funciona o processo de trabalho dessa equipe. Então o nosso objetivo aqui é a gente fazer uma vinculação desse núcleo de epidemiologia à rede RENAV, que é a Vigilância Hospitalar Nacional. Então o Ministério tem trabalhado com os estados nesse sentido de fazer a vinculação desses núcleos que já existem, mas cada um trabalha da sua forma, do seu jeito. Então o nosso intuito como Ministério, como a AGVISA, é fazer essa vinculação para a gente conseguir se articular em rede, ter uma conversação e promover uma padronização de ações de vigilância. Hoje isso acontece já em alguns municípios ou agora que os trabalhos iniciaram e o porquê que esses trabalhos estão acontecendo? O que aconteceu assim para desencadear essa ação? Na verdade o Ministério já tinha feito esse reconhecimento da necessidade de fortalecer os núcleos. Então a gente tem os centros de controle de infecção, a CCIH, a gente tem segurança do paciente e a gente tem os núcleos de epidemiologia, mas eles estavam dispersos. Eles até hoje, alguns ainda trabalham de uma forma desarticulada, cada um faz do seu jeito o trabalho. Então o Ministério já tinha se atentado para essa necessidade de fortalecer as ações de vigilância e com a pandemia, com o advento da pandemia, essa necessidade ficou mais gritante, ficou mais visível. Então o Ministério tem trabalhado nesse sentido mesmo de ampliar a rede. Então assim, o objetivo aqui no Estado, assim como tem acontecido em todos os estados do Brasil, é iniciar, é implantar e ampliar núcleos de epidemiologia em locais estratégicos. Então aqui no Estado de Rondônia a gente precisa ter núcleos de epidemiologia vinculados à rede em cada regional. Então Rolim de Moura é um desses núcleos interessantes para a gente nesse primeiro momento. A ideia futuramente é que todos os hospitais que têm epidemiologia a gente consiga fazer essa ligação, a gente trabalhar em rede para a gente poder padronizar esses processos e fortalecer a vigilância. E aqui em Rolim de Moura nós temos um ponto positivo porque a epidemiologia fica ao lado do hospital, isso é importante também. Isso é importante porque essa vigilância precisa ser diária, ela precisa ser por busca ativa de paciente, por revisão de prontuário. A estratégia foi ainda mais necessária após a pandemia da Covid-19. E o CIEVES, que é o Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde, está em busca de trabalho de prevenção em todo o Estado. A gente trabalha com a questão da emergência em saúde pública que lá em 2020 foi identificado pelo próprio Ministério a dificuldade que tinha e a articulação que as vigilâncias elas necessitavam ter entre tanto a rede de vigilância quanto a rede hospitalar. E aí eu vim para o Estado exatamente para a gente apoiar nesse processo de fortalecimento dessa rede de vigilância alerta e resposta e também na implantação e ampliação dessa rede. Então a gente vem para implantar os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde em alguns pontos estratégicos do Estado. Então hoje a gente tem a implantação de dois CIEVES no D6, tanto Porto Velho quanto Vilhena. A gente tem a implantação do CIEVES Fronteira e também dos núcleos de vigilância, que a gente tinha só dois no Estado. E a gente passa hoje para aumentar essa rede de vigilância para hospitais que são estratégicos. Naquele momento se identificava quais eram os hospitais que a gente tinha necessidade de implantar a rede de vigilância hospitalar. E aí no ano de 2021 a gente começou a pensar quais eram os outros hospitais que tinham necessidade, que tinham importância para o Estado. Entre eles a gente pensou no Hospital de Rolim. E aí a gente foi muito surpresa para mim, eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei na cidade, porque eu conheci a cidade anteriormente, por nome, se eu estou chegando na cidade, cheguei na cidade ontem, e eu observei o quão grande é essa cidade. Uma cidade que para fazer vigilância não é fácil. Então a gente precisa de uma rede articulada, a gente precisa que a rede de vigilância não apenas ela seja articulada internamente. A proximidade com a vigilância do hospital, com a vigilância municipal, ela é extremamente importante. Mas também a articulação com o Estado e com o Ministério, ela é extremamente importante por conta das informações que a gente precisa discutir, por conta das suspeitas que a gente precisa tratar. E aí o nosso trabalho é exatamente de fortalecimento e de ampliação dessa rede.